Você sabia que o Negan pode ter informações a mais do que a gente imagina sobre o CRM lá em The Walking Dead? E você sabia também que tem imagens novas de comunidade nova de gravações? Cola aqui pra você entender tudo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo. Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações com informações novas e teorias sobre a última temporada de The Walking Dead. Sim, temos novos vazamentos com imagens de gravações, vazamentos de figurino de personagem que vai voltar e uma importante possibilidade sobre o Negan. Cola aqui pra você entender tudo, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos. E se você quer conteúdo novo e diferente, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo na descrição. E bora lá. Eu quero abrir essas atualizações aqui falando sobre uma entrevista rápida que o Scott Gimple, o diretor de conteúdo do universo The Walking Dead, deu lá no canal da Twitch de The Walking Dead. Pois é, lá ele contou de uma forma bem leve o que a gente pode esperar do primeiro episódio da temporada. Ele disse o seguinte... O primeiro episódio é uma loucura. É grande, muito grande. Não quero falar muito, mas são coisas que nunca vimos no programa. Quando Angela, a escritora, começou a falar sobre isso, fiquei imediatamente animado. Sim, uma coisa que eu preciso admitir é que esse tipo de declaração a gente já viu eles fazendo pra várias outras temporadas, de que vai ser muito bom, vai ser emocionante, eles têm que fazer isso. Só que ele dá muita ênfase de que no primeiro episódio vai ter algo muito grande, algo muito novo pra série. De cara, o que vem na cabeça, muito provavelmente, é Commonwealth, né? A nova comunidade, que é um ambiente urbano, vários sobreviventes vivendo tranquilamente. Até aí tudo bem, só que ele dá a entender na entrevista que é uma ideia da Angela, esse negócio novo, The Showrunner. E Commonwealth, a gente sabe que não é ideia do pessoal da série, é coisa dos quadrinhos. Ou seja, é algo mais novo que ele tá se referindo mesmo, algo que a gente não viu nos quadrinhos. E aí, eu já suponho algumas coisas que podem ter muita relação com os Reapers, que são esses novos vilões que eu tô batendo na tecla aí, o pessoal que vive na floresta, com roupa militar. Sim, vamos aguardar pra ver, mas partindo dessa informação, eu já quero emendar sobre o vazamento de gravações. Porque, não sei se você lembra, há quase que um mês atrás, eu tinha falado que estavam montando um cenário numa região lá de Griffin, até próximo do local que já gravaram Jogos Vorazes, aquele filme. Pois é, eles estavam subindo uns muros meio arcaicos, como se eles estivessem montando à frente de alguma comunidade. E eu falei que, comprovadamente, a atriz da Leah, que era namoradinha do Daryl no passado, tava ali gravando também, já gravou ali. É, mas o que aconteceu nessa semana? Sim, a página de spoilers postou estas imagens que estão aparecendo pra você, que dá pra gente ver claramente a extensão desses muros. Eles, literalmente, estão montando uma nova comunidade nesse local. Colocaram muito muro antigo, ampliaram o local, um local imenso, carro abandonado ali. Além disso, também temos imagens de Base Camp, que é o campo ali, a base da produção, que tá bem movimentada, caminhões, trailers e várias coisas, que comprovam pra gente a informação que eles mandaram também. Estão gravando lá nesse cenário desde o dia 17 de maio, na segunda-feira. É, de acordo também com esse pessoal que mora lá na região, essas gravações vão se manter aí por longos dias, até o dia 28, finalzinho do mês de maio agora. Ou seja, tem muita coisa importante pra acontecer nesse local. E outra coisa, deve ser algo que se mantém por um longo período na série. Porque eles não sobem coisas, fazem esse tipo de construção, que é só pra série à toa, pra gravar um, dois episódios, não. E aí vamos pras possibilidades. Temos três muito importantes. A primeira delas seria de uma parte de Commonwealth. A nova comunidade gigante, isso aí só seria um pedaço que eles vão usar pra falar que é da comunidade. Essa eu acho pouco provável, porque é um local meio arcaico, são muros até que não muito fortificados. A gente tá falando de uma comunidade que tem soldado de armadura grande, muita tecnologia, então não deve ser. Vamos pra segunda possibilidade. Essa seria algo um pouco mais óbvio, que é uma base dos Reapers, que esses novos vilões que eu falei. Temos uma teoria de que a Leah, né, que era namoradinha do Daryl, pode fazer parte desse grupo, porque ela também tinha origem militar. E por ela ter gravado nesse local, teria mais relação com isso ainda. Então assim, também tem que aguardar pra ver. E a terceira possibilidade, essa é mais nova. Tem muito se falar da possibilidade disso ser um novo refúgio dos nossos sobreviventes. Daryl e companhia aí. Porque no início, nos primeiros episódios da temporada, Alexandria seria atacada. A gente viu que o cenário tá bem destruído lá. Dali eles fugiriam e encontrariam um novo local pra se refugiar. Ficam aí as questões. Depende muito de qual ator vai ser visto lá comprovadamente. Vamos esperar aí a próxima semana, ver se alguém consegue avistar um personagem. Eu quero partir dessa informação pra ir pra uma outra, que fala sobre um figurino de um personagem que pode aparecer aí logo, logo nessa temporada. Tudo começa com uma mulher que é artista lá da região de Atlanta, lá dos Estados Unidos, que produz muitas fantasias e figurinos pra eventos de teatro, festivais e filmes também, algumas vezes. É, essa Karen aí que apareceu no Instagram que você viu. Pois é, recentemente ela postou aí no seu próprio Instagram este vídeo, que mostra um novo objeto ali de figurino, um negócio de colocar em volta do pescoço, inspirado em asas de águia douradas. É, só que é a legenda da postagem dela que chamou a atenção. Lá ela escreveu o seguinte, Eu recebi um pedido muito emocionante do departamento de fantasias de The Walking Dead, um pouco urgente, pois eles precisam disso para as filmagens. Sim, este elemento, que seria pele de águia, entre aspas, simula isso, vai ser parte da roupa de um personagem da série agora nessa última temporada. E aí que tá, começaram a teorizar a partir disso um tipo de líder, porque é um negócio meio indígena, coisa de quem vive na floresta e tal, então já chegaram no tal do Pope, que seria o líder desses Reapers, né? Foi falado no episódio 17 que ele marcou a Maggie, que ele quer matar as pessoas, mas não tem muita base além disso pra ser ele. A grande coisa que tem mais base seria a Leah, justamente a namoradinha do Daryl do passado. Justamente no episódio 18, quando ela aparece, a gente vê ela em vários momentos com pele de animais no pescoço envolvido. Você pode ver nessa imagem, não sei se é uma pele de raposa ou de gambá, alguma coisa assim, é uma pele de animal, ela é uma personagem que gosta de usar pele de animal, e teremos um outro personagem que curte utilizar esse tipo de coisa. Ou seja, pode ser parte, sim, de um novo figurino da personagem do retorno dela, exatamente. Você tá vendo como que a gente encontra as informações, o negócio vai ligando mesmo. Mas assim, fechando estes vazamentos, agora eu quero falar de algo muito importante, que com certeza pouca gente notou, sim. Eu recentemente, visitando o fórum de spoilers, o We Are The Walking Dead Fans, vi que um dos membros levantou uma pergunta sobre o Negan, seguido de uma teoria. Lá ele insinuou que Negan talvez já soubesse muito sobre o CRM antes de encontrar com a Jades, antes do Rick ir embora, talvez até mesmo tenha enviado pessoas lá pro CRM como a Jades fazia. E eu vou te explicar porquê. No caso, a gente parte da ideia inicial de que o Negan, se eu não me engano, lá na oitava temporada, foi capturado pela Jades, viu o helicóptero e depois nunca mais falou nada sobre isso, nem despertou o interesse de ir atrás. É uma questão que eu já comentei muito aqui, já me perguntaram muito, tipo, se pegar o Negan, que é um personagem que não cala a boca, que é um cara muito interessado em oportunidades, em crescer em cima das pessoas, ou às vezes não, enfim. O cara saber disso e ignorar, e aí que tá o ponto. A não ser que, aquele momento ali, ele já sabia, não foi a primeira vez que ele viu o helicóptero do CRM, não. É, voltando um pouco no tempo, a gente sabe que o Negan viveu um longo período numa base muito grande, que chama muita atenção, liderando um grupo muito grande, que tava presente em vários locais. Cobrava parte dos armamentos e suprimentos de algumas comunidades aí bem relevantes, entre elas Reino e Rio Top, fora as outras que nem foi falado na série. Ou seja, era muito fácil você ver alguém do grupo dele. E você vai concordar comigo, que o helicóptero do CRM sempre esteve vagando ali na região. É muito fácil pro pessoal do CRM descobrir que existia o grupo dos salvadores. Se os caras sabiam do grupo da Jades, que é um lixão isolado, que o Rick só foi descobrir na sétima temporada, o porquê que eles nunca viram o salvador? Que nem era isolado, era uma fábrica gigante, que dá pra ver de longe. E outra coisa, assim como colocaram nessa teoria que eu tô contando, eu também duvido que nenhum membro dos salvadores nunca tenha visto um helicóptero desse. Não é possível, sendo que ficava vagando toda hora, o Rick viu em alguns momentos antes. E aí com essa possibilidade deles terem visto algo assim, ambiciosos do jeito que eles eram, não só o Negan, mas os generais, e todos os outros membros meio mercenários do grupo, me explica o porquê que eles nunca teriam ido atrás desse helicóptero, pra conseguir ele como tecnologia, ter um armamento, uma locomoção melhor, ou até mesmo conseguir ir atrás desse grupo, pra cobrar mantimentos deles, conseguir mais armamentos pra eles. Isso era meio que um princípio dos salvadores. O primeiro grupo ali que eles encontrassem como oportunidade, eles iam pra cima, pra poder tentar conseguir algum suprimento, fazer uma pressão. E baseado nessa teoria que eu tô contando, somando tudo, né, a única justificativa pro Negan, não ter feito nada, quando descobrir o helicóptero, e o pessoal dos salvadores, nunca terem ido atrás desse grupo do CRM, mesmo sendo muito provável eles saberem, é que em algum momento eles já tiveram contato antes. Ou seja, eles já tiveram alguma experiência, já enviaram pessoas pra lá em troca de alguma coisa, ou até mesmo se você nem quiser entrar nessa viagem, eles somente descobriram da existência desse grupo. Eles viam, mas nunca entraram em contato, só não queriam mexer, porque sabiam que é perigoso. É, se você for analisar tudo que eu falei, a possibilidade é grande, lembrando que não é confirmado, é só uma teoria que eu quero compartilhar. Vamos aguardar pra ver se mais pra frente, nessa última temporada, que com certeza vai ter mais alguma inserção do CRM, se vai ter mais alguma explicação dessa sobre o Negan. Coloca nos comentários a sua opinião, o que você acha, claro, né? Clique nesse like, ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui, e no mais, é isso aí, né? Um abraço, fui! Um abraço,